A afirmativa foi dos delegados da Polícia Civil, Francisco Borges e Jeremias Mendes. Segundo eles, a estatística compreende o ano de 2016, onde foram instaurados 131 inquéritos policiais. Desse total, 19 foram casos de suicídio, desaparecimento de pessoas e cadáveres encontrados. Já em 2017, foram instaurados até agora 112 inquéritos. O delegado destacou que os casos de feminicídio ocorridos em 2016 e 2017 foram todos elucidados e os assassinos indiciados. Essa estatística coloca a capital de Rondônia acima da média nacional, onde os esclarecimentos dos crimes giram em torno de 25%. Uma coisa interessante com o nosso trabalho, o índice de elucidação, temos policiais altamente especializados, que estão aqui muitos há mais de 10 anos, conhecem a cidade, tem toda a dinâmica, trazem informações com eles. A população sempre teve portas abertas aqui e uma coisa imprescindível, a comunicação entre as delegacias. Por exemplo, muitas armas que são apreendidas na central de polícia, nós temos acesso, essas armas muito colaboram. Temos, por exemplo, apoio irrestrito do judiciário e do ministério público. Toda a representação sempre é bem atendida. O delegado explica que os outros 31% dos crimes não foram esclarecidos devido à complexidade dos casos. Todo homicídio, como a gente fala, por si ele é complexo. Há alguns casos que chamam a atenção pelo modo de execução dele. Por exemplo, recentemente o caso, ano passado, no aeroporto, vieram pessoas de outro estado para executar uma pessoa no momento do desembarque no aeroporto internacional, com várias pessoas a luz do dia. Ou seja, foi um caso que demonstrou a audácia, preparo e investimento na prática do crime. E a polícia se viu em poucas horas. Conseguimos, por realmente trabalho muito intenso, esclarecer em 36 horas aquele homicídio. Outro crime de repercussão foi do professor universitário, Alessandro Milan, de 34 anos. O crime ocorreu em março de 2016. Alessandro foi morto dentro da própria casa dele, num condomínio na Avenida Calama, em Porto Velho. Segundo a perícia, ainda vivo, o professor teve os olhos perfurados e o pescoço cortado. Em seguida, o assassino esquartejou o corpo da vítima. Quando a perícia chegou até o local, encontrou a cabeça e os braços do professor dentro de uma bandeja. O crime chocou a população. Esse caso é um caso complexo. Realmente, a gente não consegue esclarecer todos, né? Esse aí está na margem dos 31%. Mas estamos trabalhando e, com certeza, não nos animamos e vamos a fim com essa investigação. Conforme o delegado Jeremias, dos 31% dos casos não esclarecidos, 5% se concentram na área rural. Ele explica que os motivos são a distância, a falta de recurso e efetivo para o deslocamento dos agentes a estas regiões. Nós respondemos por Nova Mutum, Jaci Paraná, Bandeirantes e Rio Parvo. Então, essa região é muito extensa. O delegado destacou que o trabalho em equipe da Polícia Civil, aliado à participação da população através do disco e denúncia, é o que resulta neste alto índice de esclarecimento dos crimes. A população é o carro-chefe dessa delegacia. Eles têm colaborado muito, denúncia feita, ou seja, nós estamos com uma credibilidade muito boa com a população de Porto Velho. E agradecer a cada um que colaborou, que deu a sua informação, que colabora, acredita no trabalho da delegacia de homicídios.